Vem à noite Posso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você Só dá você Chamo por você, ninguém atende De repente uma luz acende Ela não está Me diz a voz que vem do interfone Não sei se vai chegar Volte amanhã, mas antes telefone Ela me deixou desiludido Eu já não sei se eu vou, se eu fico Eu vou telefona Meu telefone toca insistente Agora ela está Preciso falar com você pessoalmente Não quero te prender Mas não posso te perder Esse é um dilema Que nem o cinema sabe resolver Yeah, 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 yeah Boa noite, rainha, como vai? Sou seu coringa ou seu ai? Eu fico mesmo de smoking, vamos dançar Boa noite, como vai? Como vai? No meio da noite você chama Eu venho como um fogo incendiar sua cama Não se afoguem meus beijos Não se afogue, venho devagar E amanhã eu prometo eu vou voltar Boa noite, meu amor Meu amor A vida é arte do saber Quem quiser saber tem que viver Trago um mundo novo pra você E daí? Tudo bem? E você? Como vai? E como vai? Perdi a hora Perdi a hora Mas encontrei você aqui Desde aquela noite Eu nunca mais me entendi Você levou meu coração E levou o meu olhar Eu sigo cego e infeliz Querendo te encontrar Pra conversar E te convencer Te confessar Quero só você Não esqueci seu nome Seu rosto Sua voz Outro dia eu te vi Numa tarde tão veloz Você passou no circular Pela praia do lebron Corri atrás Tarde demais Perdi a condição De conversar De te convencer De conversar Quero só você Sei que isso não tem importância Pra você não faz sentido Mas a noite aumenta a distância Me perdi no teu caminho Me encontrei falando sozinho Sigo sempre sem destino Pra te encontrar Pra conversar Te convencer Te convencer De conversar Quero só você A vida tem dessas coisas Olha só nós dois aqui Presos num elevador Uma noite sem dormir Zero hora no relógio Muita e calma Você está aqui E amanhã pela manhã A gente pode sair De conversar E conversar Se convencer Se confessar Quero só você Pra conversar Te convencer Te confessar Te confessar Quero só você Quero só você Quero só você Que auditório hein Genial Vocês gostaram? Quem é?